Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui na primeira edição do Plantão Glorioso dessa segunda-feira, uma semana que promete ser diferente esse novo Botafogo. O clima que sempre foi até aqui de expectativa, de muita esperança, de certa festa por parte dos torcedores, agora se transforma num cenário de incertezas, não quanto à aquisição do John Texton ou nada disso, mas num cenário de incertezas dentro do elenco do Botafogo. Até que ponto a gente pode dizer que alguns jogadores fizeram corpo mole? Até que ponto a gente pode dizer que alguns jogadores têm certeza que estão cumprindo aviso prévio? E até que ponto o próprio Lúcio Flávio não sabe que seus dias estão contados dentro da estrutura de futebol do Botafogo? Então eu vou falar muita coisa pra vocês sobre isso depois da vinheta. Com cara amarrada, insatisfeito, mas feliz, por mais que não pareça, seu canal tá chegando a 50 mil inscritos. Então eu peço a você que gosta do canal Gigante Glorioso, que compartilhe, que deixe o seu like, quanto menos de 100 inscritos. Hoje é o último dia de fevereiro, a nossa meta era chegar a 50 mil inscritos ainda nesse mês de fevereiro. Então a gente conta com vocês aí nesse último dia pra deixar o seu like, compartilhar nos grupos de WhatsApp. Você que é inscrito, você tornar-se membro do nosso canal Gigante Glorioso, considere tornar-se membro dessa família que vem crescendo cada vez mais. As condições são variadas, tem três planos pra vocês, as recompensas são muito legais. Agora com o camarote do GG pra vocês assistirem aos jogos no estádio Newton Santos. E, além disso, se você tá assistindo esse vídeo, muita gente assiste o vídeo do GG e não é inscrita. Então inscreva-se no canal pra que a gente chegue ainda hoje aos 50 mil inscritos aqui no GG, tá certo? Gente, recomendo também as nossas redes sociais, tem o Instagram do Canal Gigante Glorioso, o nosso Twitter, que através do Twitter a gente também solta algumas notícias, explode de vez em quando, que ninguém é de ferro, e ontem foi o dia pra isso, né? Existem duas situações no Botafogo e uma não pode inviabilizar a outra. O que a gente percebe que essa fase da transição tem servido? De muleta pra muita atitude incompetente, pra muita atitude que não é da grandeza do Botafogo, né? Então, qualquer derrota, qualquer erro, qualquer coisa que não condiga com o futuro do clube, ah, porque é época de transição. Só que essa muleta chegou no limite. Quando você perde um jogo como o de ontem, muita coisa, ou quase todas as coisas dentro do departamento de futebol de campo, da turma que tá em campo jogando, precisa ser revista. Da mesma forma que não houve cerimônia, e na época o Canal Gigante Glorioso concordou com isso, não houve cerimônia pra demitir o treinador Enderson Moreira, também não se pode haver cerimônia pra mais reformulações no elenco. Bom, acho que ficou claro, depois de ontem, que 90% desse elenco não tem a menor condição de fazer parte nem de um Botafogo B. Então que comecem as tratativas para empréstimo, rescisão de contrato, dispensa, o que quer que seja. Pode começar, porque não há no que insistir. Da mesma forma que a gente falava que, ah, Felipe Ferreira, Marcinho, Rafael Carioca, esse jogador, Ricardinho, não tem o que você insistir. Você sabe que dali não sai nada, né? Pensando num Botafogo que se pretende gigante novamente, com quem que a gente pode contar desse elenco? Matheus Nascimento? Só. O Xai, eu falei na live ontem, é um jogador que se esforça, dentro desse time é diferenciado, mas eu não vejo o Xai como titular de um time que se pretende brigar por posições melhores no Campeonato Nacional. Acho que é um jogador que pode acrescentar, melhorando muito, ele pode acrescentar no elenco, né? Agora o resto é tchau. Gatito Fernandes melhorando pode ser o goleiro reserva do Botafogo, porque tá mais do que provado que o Gatito não voltou ainda. Não voltou. Ah, precisa de tempo, precisa de mais jogos. Concordo, o Campeonato Carioca pelo menos serve pra isso. Mas tá cristalino pra mim que talvez o Gatito não retorne à sua forma anterior. É um ano, mais de um ano parado. Sem contar a incerteza do próprio goleiro quanto à sua questão física, os receios que ele pode ter. O Gatito Fernandes não será mais o mesmo. E isso faz com que a gente ligue o alerta também nessa posição. Tão importante porque todo bom time começa com um bom goleiro. Sobre o João Carle, que também, pra mim, coloco nessa prateleira aí. O João Carle tá numa prateleira bem acima do Gatito, né? É o que eu falei, gente. O João Carle é aquele atleta que vai completar aí, vai ultrapassar o Lobo Fischer como o maior estrangeiro a atuar pelo Botafogo. É o maior número de jogos de um estrangeiro com a camisa do Botafogo. É fazer uma homenagem. O clube precisa homenagear o jogador. Vai colocar no muro? Coloca no muro. Faz a homenagem. Mas é preciso que a gente enxergue isso com os olhos da razão. O João Carle não tem condições de entregar um futebol de nível Série A. O que ele fez no ano passado foi heróico. Chegar num time em frangalhos e comandar uma virada. Foi heróico e tem que ser reconhecido. O que a gente não pode fazer é o que o pessoal em 2019 fez. Chutar o jogador como se fosse um cachorro qualquer, bandido, cachorro vadio. E um jogador que tanto deu ao Botafogo nas cinco temporadas em que esteve com a camisa do Glorioso. Isso é que não pode acontecer. Quem não valoriza o seu passado não tem garantias de um bom futuro. É preciso valorizar o João Carle. Mas é preciso reconhecer que não há condições de jogar com uma zaga em alto nível com um zagueiro lento, como o João Carle, que cometeu uma série de equívocos. E não só ontem. A gente também precisa abrir os olhos. Carle e Canu não vencendo uma dupla de zaga que deixe o torcedor seguro nesse campeonato carioca. As laterais eu não preciso nem comentar. O meio eu não preciso nem comentar. O Botafogo não tem time. O Botafogo não tem elenco. As contratações feitas pelo Freeland no início da temporada foram algo assim... É pra passar uma borracha. Pra passar uma borracha. Alguém precisa reverter esse quadro. Então por isso que eu digo. Ah, não vai demitir ninguém até o fim da Taça Guanabara. É provável mesmo, né? Mas alguma coisa precisa ser feita hoje. Hoje. Eu achei um absurdo nenhum jogador se pronunciar. Após uma vergonha como essa, ninguém colocou a cara a tapa. Vocês estão com o salário atrasado? O Botafogo tá devendo alguma coisa a vocês? A torcida tá devendo alguma coisa pra vocês? Porque vocês são funcionários do Botafogo. Vocês têm que explicar. O Lúcio Flávio tem parcela de culpa? Obviamente. Mas o Lúcio Flávio... Bota aí, Maicon. O Lúcio Flávio não pode ter parcela de culpa num erro técnico do João Carli. Ele tem parcela de culpa na escalação do Vitor Marinho. A Avenida Vitor Marinho, no primeiro tempo, fez com que o Botafogo levasse dois gols. Os dois gols da portuguesa foram pela Avenida Vitor Marinho, que foi mal escalado pelo senhor Lúcio Flávio. Se você tem um lateral esquerdo no elenco, ele tem que jogar. Tá certo? Então o erro do João Carli não pode estar na conta do Lúcio Flávio. O segundo gol, bota na conta pela escalação errônea do lateral. Agora, olha essa saída do Gatito Fernandes. Isso não pode ser culpa do Lúcio Flávio. Mais uma vez, é um erro técnico. É um erro de fundamento. E o Botafogo toma um terceiro gol. Agora, esse erro do Canu, no quarto gol, ele me impressiona pela passividade, pela parcimônia com que o zagueiro vai pra esse lance. Chuta o cara, é falta. Lance de jogo. Não deixa passar. Não deixa passar. A bola passa, o cara fica. Coisa que, na pelada, a gente já entende. Não. A bola passa, o cara passa, todo mundo passa. Cinco gols passaram. E vai ficar por isso mesmo? Então, senhor Canu, na minha opinião, é preciso que haja um plano pra que ele jogue, mas não no Botafogo. Ah, se jogar, é no Botafogo B. Porque o que a gente percebeu, me parece que os jogadores já têm alguma informação acerca de vão ficar, não vão ficar. Tem gente chegando, como eu falei pra vocês. Já há jogadores alinhados com o Botafogo. Já há reuniões entre os representantes do John Textor, representantes de jogadores. Já há tudo alinhado. E por que não anunciou? Bom, isso aí é uma questão burocrática. Eu acho que a torcida também precisa entender que não há como você anunciar jogadores sem a assinatura da SAF. A culpa é do John Textor? Eu já falei isso mil vezes. Não. Ele esteve no Brasil pra fazer isso. Quando viu que a burocracia do Brasil não ia resolver o caso, ele voltou pros Estados Unidos, tá certo? Tem previsão de retornar. Tem previsão de, depois do Carnaval, retornar. Mas essa assinatura pode ser feita digitalmente, mas há quem diga que o John Textor volta e presencialmente vai fazer isso e vai ter uma cerimônia, enfim. Vai ter um anúncio especial. Só que o clima agora é outro com a torcida. Porque se o Botafogo não joga limpo com a torcida, se o departamento de futebol não começa a fazer alguns anúncios importantes, todo mundo fica no escuro. E no escuro você sabe o que acontece. Desespero, caos. E uma torcida que tá impaciente devido a quase 30 anos sem estar disputando grandes títulos? É difícil você... Eu já tô aqui no canal Gigante Glorioso. Vocês que estão me vendo aqui, vocês sabem, né? Eu sempre penso, galera, paciência. Porque não adianta eu te pedir outra coisa. Portuguesa, se eu tô vendo à minha frente um horizonte diferente, um horizonte bem melhor, o que eu tenho que te pedir é espera, pô. Diferente do passado, que, enfim. Tomou cinco da Portuguesa no passado? É isso aí, irmão. É isso aí. Aí vai torcida organizada, protestar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai cancelar sócio-torcedor. Cada um tomava a sua atitude. Só que agora a gente tem ali, à frente. À frente! Tá todo mundo vendo. A não ser aquele que quer ser cego, né? Que quer negar só por negar, porque gosta de se estressar. Mas eu tô vendo. Horizonte aqui na frente. Um horizonte que o Botafogo vai montar um time. A questão, agora, que a gente tá falando, é alguém que trouxe até o exemplo do Newcastle, né? Que montou um grande time, que gastou pra caramba, mas demorou a engrenar. Por conta de quê? O tempo. Você precisa de tempo pra entrosar os jogadores. Você precisa de tempo pra fazer com que o treinador conheça a característica dos atletas. Por isso que o Luiz Castro, ele tá privilegiando jogadores com quem ele já trabalhou, jogadores que ele já viu no futebol português. Por isso que Pires, Tabata, Gilberto, são os preferidos do Luiz Castro nesse momento, porque são jogadores que ele já conhece, cuja potencialidade ele já conhece, né? Jogadores do mercado nacional aqui no Brasil praticamente nesse primeiro momento descartados, porque são incógnitas pro Luiz Castro, né? Então, existe esse momento de incerteza no Botafogo e a atitude de ontem dos jogadores e dos atletas, principalmente, não bastou o futebol medíocre jogado contra a portuguesa, mas sequer se manifestarem. Sequer dar uma satisfação pro torcedor, pedindo desculpas, colocarem a cara tapa, como alguns já até fizeram, né? Ontem isso não aconteceu. Então o que a gente percebe é que há um clima assim de que talvez a nota do vestibular desses caras já tenha saído. A nota do Enem deles já tenha sido dada. Um é zero, o outro é um, o outro é três e meio, o outro é cinco, o outro vai ter uma chance no time B. Ninguém tá nesse Botafogo que a gente pensa pro Campeonato Brasileiro. Ninguém. O Matheus Nascimento, talvez o grande destaque aí desse elenco inteiro do Botafogo, o Campeonato Carioca talvez só esteja servindo pra mostrar as potencialidades do Matheus Nascimento. Acabou de se tornar o artilheiro do Campeonato Carioca, ao lado aí de sei lá quem, mas ele é o artilheiro do Campeonato Carioca, vai ter mais dois jogos contra equipes de menor expressão, quem sabe aí fazer mais gols, isso é importante pra ele, pegar confiança, quando chegar o time do Botafogo, ele ter condição de disputar posição, isso é importante, o Luiz Castro precisa saber do valor de mercado do Matheus Nascimento, do quanto a gente investe no Matheus Nascimento e o quanto ele vem entregando, isso é importante, não é só um investimento vazio, inócuo, ele vem entregando, tá certo? Então talvez seja a única ponta aí do iceberg de coisas boas que apareça, que o resto tá imerso, o torcedor não sabe, ninguém abre o jogo, e aí a gente fica entre o profissionalismo, como o Michael Martins falou no vídeo de ontem. E o mistério muitas vezes desnecessário, o torcedor não tem que receber satisfação de todo o movimento do mercado do departamento de futebol, não precisa, tá? Mas, se você tá vendo que o torcedor tá começando assim, insurgir contra uma pessoa, no caso aí o John Texto, que nem chegou a ser o dono ainda do clube, que nem assinou o termo definitivo e antes dessa assinatura, ele não vai poder fazer o aporte de 100 milhões, ele não vai pagar a multa recisória do Luiz Castro, os reforços não vão chegar. Então, assim, o único que não é culpado nessa situação é o John Texto. A culpa é a maneira como o processo foi conduzido. Esse limbo, e aí o John Texto tem a sua responsabilidade, né? Esse limbo entre o espaço com treinador e o espaço sem treinador até a chegada de um, ele tá demorando demais. E qual é o risco que o Botafogo corre? De ir pra uma semifinal, porque agora não é mais oportunidade, é um risco, né? Com esse time aí, é um risco. É o risco que o Botafogo corre de ir pra uma semifinal, pegar um Flamengo e um Fluminense e, mais uma vez, envergonhar as cores da camisa mais gloriosa do Brasil. Então é pra gente pensar e ficar atento. O dia de hoje pode trazer muitas novidades, agradáveis ou desagradáveis, o canal Gigante Glorioso estará de plantão aqui pra noticiar tudo pra vocês. Tá certo? Um grande abraço, saudações, alvinegras. Fui!